Mãe, oi, 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 eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meus olhos fecham E quando os olhos eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei o que é Você me chamou Ai, oi, 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 oi Pode até se exangar Se ele um dia souber Eu não sei o que é Ai, oi, 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 oi Chorei toda noite com você Nos beijos de amor que te dei Ai, oi, 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 oi Ganhou o meu benzinho Do meu coração Me leva pra casa Me deixa, mas não Chorei toda noite Ai, oi, 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 oi Te vencei Nos beijos de amor que te dei Eu, 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 eu Meu zóio fechou Fim Quando o zóio abri Quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei porquê Você me chamou Ai, eu não tenho a pena de mim Meu senhor do bom fim Pode até se examinar Sim, eu diria Sou meu E você é minha Oi, 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 oi Dia, dia Ai, ai, ai Ai, 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 ai Aplausos